A prova dos casais que vai ao ar amanhã aconteceu hoje. Então, sem muita enrolação, chega mais que eu vou te contar como essa prova mexeu no jogo. A prova seguiu aquele modelo das provas de casais anteriores. Eles precisavam passar por um circuito cheio de obstáculos, como, por exemplo, equilibrar uma bola, montar uma escada, acertar a bola em um buraco e colocar formas geométricas nos seus lugares. A prova foi feita de dois em dois casais, mas o vencedor era o casal que fizesse em menor tempo. Depois da prova, como sempre, a Galisteu fez contato com os casais para dar o resultado. Quem fez o pior tempo foi Mari e Matheus com 11 minutos e 48 segundos. Por serem os piores, eles já garantiram a primeira vaga da DR. O resto do ranking ficou assim, Nini e Felipe em nono, Karol e Jon Jon em oitavo, Mirela e Hugner em sétimo, Renato e Leandro em sexto, George e Thiago em quinto, e Lee, JP, Marci e Rod fizeram um tempo muito próximo, e o critério de desempate foram centésimos. E com apenas 26 segundos de diferença, dessa vez a vitória foi de Dani e Fábio, deixando o casal Fênix em segundo lugar. Mas ainda estava sobrando uma vaga na DR para o casal com o pior saldo desse ciclo. Então, bora ver como ficou esse ranking. Débora e Bruno seguem na liderança com 78 mil. Em segundo vem o casal Power com 65 mil. Em terceiro estão George e Thiago com 64 mil. No meio do ranking, os casais ficaram entre 53 e 36 mil. Mas o pior saldo mesmo foram de Nini e Felipe com 16 mil, que ganharam de presente a segunda vaga da DR. Basta saber se o poder do casal Power vai mudar essa formação. Agora é só esperar amanhã, porque é dia de formar definitivamente a DR desse ciclo. Por enquanto, obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima.